É isso aí pessoal, estou aqui na rua Luísa Macuco, na esquina da rua da Constituição. Notem aqui que interessante, trilhos de bonde foram, apareceram, foram descobertos aí com as obras do VLT da Baixada Santista. Ao quebrarem a via, para fazer a preparação do solo, dos entornos, surgiram trilhos remanescentes do sistema que circulou em Santos. Olha só, na rua Luísa Macuco, aqui pertinho da futura obra do VLT, porque os bondes circulavam durante muitos anos aí, justamente nesta parte aqui da rua Luísa Macuco. E então, de repente, muitos trilhos de bondes foram enterrados, ao invés de serem retirados. Em alguns lugares foram retirados, mas muitos foram enterrados sob o asfalto. Então, talvez era mais barato, né, fazer essa, enterrar do que retirar. Estou aqui na rua agora da Constituição, onde temos a linha 2 do VLT sendo preparada. Aqui, eu já estive muitas vezes aqui, vocês notem que agora temos já um chão, onde vai haver aí a circulação dos carros aqui e o VLT do lado esquerdo. Aqui estamos, bem em frente, a Universidade Católica de Santos, a Unisantos. Justamente por conta disso, vai haver aí a estação Universidade 2 do VLT, que já estamos aí. Vamos passar aqui com cuidado, que eu já fiz um vídeo agora há pouco e tropecei aqui e caí. Por incrível que pareça. Também é culpa minha, não é culpa não que está bem sinalizada, não é culpa de ninguém, não. É culpa minha mesmo do meu desequilíbrio, que eu estava gravando e filmando. Mas, deixa pra lá isso aí, que está tudo ok. Agora, vamos andar direitinho aqui pelo chão, que é melhor. Ali temos, temos aqui a preparação do solo. Como eu falei pra vocês, esta parte aqui já está há um bom tempo interditada, né, por conta dessas obras. E é bem provável que em breve a gente tenha aí a liberação para os veículos, asfaltamento e tudo mais. Então, aqui temos, olha, já a cara da estação Universidades 2 aparecendo aí. O jeitão da estação, já está com cara de estação mesmo. Então, a gente já vai estar tendo uma ideia de como vai ser o layout das estações do VLT. Por quê? O VLT da linha 2, eles, em grande parte, aliás, em toda extensão, eles são em via única, né. Uma ida em uma via e uma volta na outra via. Então, não vai haver a estação dupla, como a gente conhece, na linha 1. Então, aí, ó, preparação aí. Pra receber o asfalto. E aí, os moradores do entorno, já tem aí uma perspectiva de liberação da via. Que, claro, que depois de preparar a via, a parte hidráulica, a parte de estrutura. A próxima etapa, claro, vão ser aí os trilhos do VLT. Então, a gente tem aqui uma boa visão da futura estação Universidades 2 do VLT, da linha 2 do VLT. Que é a estação Universidades 1, é na rua Campos Melo, junto ao campus da Unifesp. Que existe lá. Pertinho, em frente, literalmente, em frente à Unifesp. Então, aqui a gente já começa a perceber aí, uma estrutura, já em fase quase de finalização da via. Da rua da Constituição, que ficou um bom tempo interditada. Aqui é a rua, se não me engano, Joaquim Nabucco. E vamos ver aqui como é que está aqui, se a via já está liberada. Mais uma vez, agradecendo a você que sempre participa. Você sempre comenta com a gente os vídeos. Ali é antiga, a Oceão. As máquinas, claro, pra quem gosta de máquinas. Eu, particularmente, eu gosto muito dessas máquinas aqui. Dá vontade de ter um monte em miniatura, né? E estão aqui estacionadas onde vão estar os trilhos do VLT. Aqui é na rua da Constituição, que esse trecho aqui a gente já percebe que já dá pra circular os carros. Valeu! É isso aí, pessoal. Aqui é a antiga Aleonesa, fábrica de conservas de banana. Valeu! Grande abraço e até a próxima.